Vina Míria Hoje trazemos aqui uma jovem super talentosa, ela é artesã e decoradora, tem 19 anos de idade, é formada em Ambiente e Controle de Qualidade na área de Formação Química. Ela é artesã e traz-nos aqui um trecho daquilo que é o seu excelente trabalho, que eu tenho a certeza que você vai amar conhecer. Lisboa Vidal, boa tarde. Bem-vinda. Gratidão. Bem-vinda. Trata-me por Lisboa, por favor. Lisboa Vidal. Bem-vinda àquela tarde nossa. Olha, eu confesso que fiquei maravilhada quando tive contato com as imagens do teu trabalho. E acredito que lá em casa também existe esta reação. Mas conta-me, a partir de que momento é que começas a doar-te para esta arte? Gratidão mais uma vez. Boa tarde, caros espectadores. Já agora estamos em abril. O mês da juventude. O mês da juventude. Não é verdade. Faltam três dias para o dia 14. Não é verdade. Certo. Na verdade, este projeto Bore Movement começou há três anos na Rússia. Eu não aprendi sozinha. Tenho alguns líderes que me ensinaram. Eles infeliz ou felizmente não escolhem ser vistos. E eu sou a representante deste lindo e maravilhoso projeto. Uau! Que lindo! Senhora, mas conta-nos mais, Lisboa. Como é que tudo começa? Já disseste que tem algumas pessoas que tornaram isso possível, ensinaram a fazer esta bela arte. Mas hoje aqui temos apenas uma parte de tudo aquilo que tu consegues fazer. Certo. Vá, podes mostrar assim de forma detalhada o que nós temos aqui nesta mesa? Na verdade, as nossas peças são feitas de gesso. Nós olhamos e admiramos muito o profissionalismo dos entalhadores de madeira, pintores e outros artesanos em Angola. Mas nós queríamos inovar trazendo algo novo, fazendo arte com gesso para decoração. Temos, por exemplo, aqui um porta-comando. Onde está o comando? Temos a solução para este problema com um porta-comando. Temos também um porta-joia, que é usado em spa. Ok. Não trouxemos aqui a nossa menininha, uma peça especializada para o spa. Temos a inspiração do pensador. É simplesmente uma inspiração, não viemos substituir. Mas, assim, nós olhamos por que não diferenciar uma cor de frente, um branco que transmita paz. Exatamente. Certamente. E, entre outras, nós podemos pintar de várias cores. Tem muitas clientes que nos perguntam, será que vocês só fazem peças brancas? Não. Nós pintamos de acordo à preferência e criatividade do cliente. Do cliente, certo? Sim, senhora. E com quanto tempo é que as pessoas podem fazer a encomenda daquilo que é a sua preferência? Depende muito do tipo de peça? Na verdade, nós temos um estoque bem armazenado. Não é? Mas, dependendo do tipo de peça, tem peças que nós produzimos mais em relação a outras. Por exemplo, a peça africana, que é esta aqui, tem que ser por encomenda, não é? Ok. Faz uma encomenda em duas semanas, porque tem o tempo de secagem, vai passar pela pintura. Se quiser finalização, são sete dias para a secagem da finalização com acrílico. A peça pode ser personalizada, dependendo da preferência do cliente? É, dependendo da preferência do cliente. Por exemplo, temos uma cliente que preferiu esta decoração aqui. Ai, que lindo. Com dourado, certo? Está muito bonito. Eu gostei. Esta peça, por exemplo, leva quanto tempo para ser feita? Esta peça num dia. Fazemos em um dia. E para secar? Para secar cinco dias. Cinco dias de secagem depois da produção. E olha Lisboa, este é um trabalho muito bonito de se ver. Gratidão, por gentileza. É um cuidado mesmo de se apreciar e saber que existem jovens que colocam a mão na massa para tornar estas artes numa realidade. Se algumas pessoas estiverem interessadas em aprender como é que podem fazer, onde é que podem contactar-vos para ter mais informações? Gratidão novamente, Dona Lizette ou Lizette, como já disse. Bem, nós, para além das atividades comerciais, teremos as atividades educativas, que teremos profissionais estrangeiros para melhor dominar a experiência dos quadros nacionais. O nosso contato é o 924-253346. Estamos localizados no Benfica, na ShopRite. E temos a nossa página no Instagram, Boring Movement. Boa. Lisboa, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu desejo muito sucesso no vosso trabalho. E para você que é telespectador do programa A Tarde é Nossa, tá a apreciar algumas imagens neste exato momento. E se quiser adquirir uma destas obras de arte, que precisa ser exatamente valorizada, aqui mostrar o devido respeito à produção destas belas obras, é só ligar, seguir também nas páginas, que imagino que lá você terá acesso a tantas outras imagens. Isso nem é metade das poucas imagens que eu tive acesso, mas é importante realçar que é tudo muito bonito mesmo. Parabéns, Lisboa. Obrigada. E até o próximo encontro. Todo sucesso para ti. Seja gentileza. Obrigada. Obrigada. Vina Media